Láia, láia, no lê lê láia Láia, láia, no lê lê Nada cai do céu, nem cairá Tudo que é meu, eu fui buscar Aprendi viver e caminhar Entre os bons e os maus E me guardar Fico me remoendo Com meus remendos Pra me lembrar Que lá vem Desabenso lerê E eu tenho que enfrentar Isso é o que me alimenta Que me sustenta Me faz amar Nesses confins de fundo lerê Nada vai me assustar